Um caminhão basculante caiu em cima de um carro Toyota Corolla quando tentava descarregar areia para a reabilitação de passeios ao longo da avenida Felipe Samuel Magaia. O motorista do caminhão notou que o espaço para efetuar a manobra era insuficiente. Entrou em contato com seu superior para cancelar a operação e esse insistiu que ele continuasse.